Ai gente, esse dia deu uma sumida, tava fazendo os vídeos, mas não tava publicando, aí amanheceu o dia, né, aí eu fui varrer o quintal, tirar o restante das folhas que tava no quintal, vou limpar também o ventilador que tá podre de sujo, porque aqui tem que limpar de 15, 15 dias, só que eu não tava limpando de 15, 15 dias, porque tava sem tempo, porque ela tava chorando muito, o ventilador tava tão podre, aí eu fui, desmontei todo em ele, tirei tudo, porque ela chorando, eu peguei ela e botei nos braços, porque aqui é assim, não tem como eu não ter um rede de apoio de jeito nenhum, que nem de família, nem de amiga, eu sozinha, fazendo tudo, é com ela pra tudo. Desengraçado que ela tava prestando atenção em tudo, aí quando terminei de limpar os ventiladores e tudo, menina, ela tava cheia de graça, aí eu limpei os dois ventiladores, só que pra desmontar foi, deu um trabalho, porque eu tava com ela, aí eu botei ela, o bebê conforto e fui limpar também, também, porque aqui dentro tava podre de poeira, e eu fui lavar também tudo, é, sei que é muito difícil, viu, o ventilador suja demais, aí tem que limpar, né, aí de noite, gente, eu tava cansada, porque eu com essa menina, que a luta é grande, ela, 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 eu passei o dia todo com ela nos braços, e ela cheia de graça, ela se melou, tinha metido a mão nos ventiladores, quando eu fui abrir, aí tava cheia de graça, aí ela se melou também, sei que tá pesada a carga aqui, viu, porque eu com ela sozinha, correndo com ela no açaí, correndo na casa, correndo pra tudo, é difícil.